E para fechar o nosso programa dessa sexta-feira, vamos falar sobre cultura. Vem para cá, meu caro Zé Inácio Pilar, com os seus destaques da Agenda Cultural. Obrigado, Wilson. Muito obrigado. Bom fim de semana para todos nós. E esse fim de semana temos algumas coisas bem interessantes acontecendo. Bom, primeiro a nossa dica cultural que sempre temos aqui. E é uma série que não é exatamente uma novidade. Inclusive, ela já não tem mais novas temporadas. Elas são só sete temporadas, mas todas muito boas. Da série Sherlock, que é Sherlock Holmes. Que tem como Sherlock Holmes o Benedict Cumberbatch, que é um dos grandes atores da atualidade da Inglaterra. Que fez até Marvel. Ele fez o Doutor Estranho. Exato. Ele que fez o Doutor Estranho. E que antes de fazer o Doutor Estranho, estava fazendo justamente esse Sherlock nessa série muito bacana. Que também tem o Martin Freeman, que também é outro ator muito bacana. E por que essa série é legal? Porque cada episódio tem mais de uma hora. É uma hora e pouco. Às vezes uma hora e meia. É quase um filme. As temporadas não têm muitos episódios. Mas como os episódios são longos, é quase como se você visse um filme em cada. E é um Sherlock Holmes diferente daquele que a gente imagina de um senhor pomposo. Não, não é nada disso. Ele é uma pessoa com problemas. Problemas de dependência. Problemas emocionais. Mas é muito legal. É muito bacana. Tanto a atuação quanto o roteiro em si dessa série Sherlock. Que está onde? Falei até agora. Não falei onde que está. Estou no Amazon Prime Video. Então no Prime Video você acha Sherlock com o Benedict Cumberbatch. Tem sete temporadas. Mas, Wilson, como você também sabe, esse fim de semana tem Fórmula 1. Então quem está nos assistindo e gosta de automobilismo, já leia minhas colunas que saem toda terça-feira aqui no Antagonista. Temos o grande prêmio da Itália de Fórmula 1 na tradicionalíssima pista de Monza. Com largada no domingo às 10 horas da manhã. Não perca. Grande prêmio da Fórmula 1. Você pode assistir pelo aplicativo, que nem eu faço aqui pelo meu celular. E por final, eu gostaria de lembrá-los a assistir mais um episódio. Mais um episódio, não. Mais uma edição. Mais uma edição do Café Antagonista. Que acabou de sair. Lá você vai descobrir sobre uma chuva de vermes. Além de uma chuva exótica de vermes, você também vai saber quem foi o homem mais rico da história da humanidade. Ele viveu há mais de 700 anos. Quem será ele? Você também vai, claro, acompanhar as novas dicas de séries, de filmes e de livro neste fim de semana. E também vai conhecer cinco das leis mais bizarras que já tivemos neste país. Vai ser bem interessante para você assistir o Café Antagonista, que está aqui na nossa playlist do canal do YouTube do Antagonista. Se você ainda não assistiu, assista. E se você assistiu, já deixa o seu like, tanto aqui no Meio Dia em Brasília, que está acabando, como também, e sobretudo também, lá no Café Antagonista. Que é muito importante o seu comentário, que você compartilhe o nosso programa para mais pessoas e deixe o seu like, a sua curtida. Tá bom? É isso, Wilson. Desejo a você e a todo mundo que está aqui no chat. Tem sempre muita gente aqui no nosso chat. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.